O caso que está sendo atendido pela DISE trata-se do que? É um caso de extorsão? Na verdade, estamos tratando de extorsão, que o Iker vai começar a piloto de prisão que nós estamos iniciando agora, em que uma pessoa vinha sendo solicitada de dinheiro porque foi fotografada ou filmada em situação que comprometia, ou seja, ela estava no programa sexual e enquanto que uma pessoa escondida filmou essa trans aí. Essa pessoa que estava extorquindo tinha vínculo com a garota de programa, no caso? Exato. Na verdade, os dois aí, o sexo masculino e o outro feminino, eles agiam juntos. E isso ocorreu de que forma? Como foi essa contratação? O fato ocorreu de dias atrás, a pessoa já pagou com importância de dinheiro e vem sendo extorsquida quase que diariamente. Hoje, a dupla pediu mais dinheiro, ela nos procurou, relatou o caso e nós conseguimos fazer a prisão. Essa pessoa que fazia programa, ela ficava em rodovia, pela internet, tem informação? É, ficava próximo a um hotel na cidade, tem vários, ficava próximo de um deles. Tá certo. Então, fico alerta também, né, doutor, para casos de envolvimento com essas pessoas, os cuidados aí para também sofrer essas consequências. É, é verdade que, né, se você vai fazer um programa sexual com quem está lá na beira do rodovia, corre isso. Ou a saúde, ou a segurança, você corre isso. Tá certo. Tá aí o caso, então, aqui, para atendimento aqui da Dizy Devotoporaga.